Olá amigos ouvintes que tá acompanhando o repórter, fala sério, alô dona de casa Olha o peixe hein, bacalhau, 45 reais Você que tá aí acompanhando o repórter, fala sério Nessa manhã, manhã de quarta-feira Você que tá acompanhando o repórter, fala sério Alô dona de casa, vem com a gente Olha, é aqui ó Pessoal, nessa manhã aqui ó E aí meu nobre, como é que tá tu macho? Cada dia é melhor Tu tá encostado no pau aí, o que é? É pro cara não cair, ele tá aqui escorado aqui E ó a posição, ó, ele tá mesmo, tá com a pele cruzada E aí, tu tá de boa aí? Tá de boa Tá aguardando o que? Rapaz, tô aqui pra tu caindo um cara pra não fugir, pra vir receber o dinheiro Receber de dinheiro assim, cara? É, mas tem que ir cedo Tem que ir cedo Só bebe água limpa que acorda cedo Quem acorda cedo É Tá certinho Valeu, tudo de bom pra tu tá lá na região de Ouro Lá onde eu tô aqui? Irecê, Bahia É mesmo? É a cidade que mais cresce, é a cidade que mais se desenvolve Se você pesquisar aí É a melhor cidade para investir, chama-se Irecê É a terra do feijão É a terra do feijão Lá agora vai construir um prédio de 12 andares Caraca, velho É de Gamartins, cara lá forte Claro, porra, 12 andares? 12 andares Jacobina, cidade de Rica, cidade do Ouro Tem seu valor Tem seu valor Por isso que tu tá por aqui Mas estou por aqui, mas brevemente estarei lá em Rio Tu já casou contra dois já, macho? Já vou no fim do casamento É mesmo? Qual é, macho? Tá certo, a gente vai se desviando Rapaz, tu é É incêndio derramando, igual a banda sem paria Vixe, mas quem é errado? É tu ou as mulheres aqui? Rapaz, eu fico certo, mas eu vou aos poucos me melhorando Tá lá melhorando Ainda bem que você não bota a culpa nas mulheres Senão ela vai te ver Não, não, ela tem seus valores também Tem seus valores Com certeza Valeu então Valeu, abraço E o cara raparigueiro não tem não? Rapaz Tem não Tem não, tem não É ter futuro, não é tu? Mas eu tô com um futuro bom agora Tá Eu tô com um início agora Ah, sim, então Vai dar certo pro lado lá Com certeza Valeu então Tamo junto Junto Oxi, olha quem tá aqui, ó Febrinha Vixe, tá com cheia, rapaz Tu tá fazendo o que uma hora dessa aqui na feira, macho? Ah, não, eu sempre de manhã, eu falo sério Eu de manhã cedo, eu todo dia eu levanto pra dar uma caminhada Pronto Eu não fico em cama de um... Ó, tem banana aqui, ó Que banana bonita, ó Ó Ô, rapaz Opa aí, ó Peça é a banana da terra, né, senhora? Ó, banana da terra Olha, ó, pimenta É pimenta malagueta? Não, né? É Rapaz, é malagueta Ela disse que é, ó Aí, ó Aqui, ó Esse machixe aqui, ó O machixe Tudo natural, quiabo E o feijão verde Feijão verde É a semana santa cheia, a tartura Muito bem, semana santa, rapaz É Ó, aqui, ó Você que tá acompanhando o repórter Fala sério Alô, dona de casa A dona de casa inteligente se liga com a gente nessa manhã, hein? Olha aí Ó o garotinho aí tomando conta da banca da vó Vem com a gente, vem Vem com a gente, Jacobina Distrito e Reijão A semana santa chegou e o bacalhau, hein? Olha o bacalhau Bacalhau, mano Abaixou o preço aqui o bacalhau? Vem com a gente, Jacobina Ô, vó, como é que tá a senhora? Bom dia, minha vózinha Bom dia, bom dia Como é que tá a senhora, mulher? Eu tô bem, né? Tô andando, né? Verdade Tá comprando um temperinho verde Quanto é que é o moinho desse? Três Três reais Aumentou, não foi, vó? Não, aumentou Vamos plantar, né, vó? É Lá atrás de casa Ó, aqui também, ó, ó Ó o milho verde Vem com a gente Jacobina e região Manhã Olha na área Na área Ó, que é essa balancia aqui, macho, velho? Essa é a balancia Essa é a bolha lá do coferro Essa é a original mesmo, né, macho? Como é que tá a senhora, minha vó? A senhora tá bem, mulher? É Tô assim, meu brilho Ó, ela tá assim Tá gripada Tá gripada, né, vó? O macho tá trabalhando, hein, vó? Levanta cedinho Muito bem Parabéns pra senhora, viu? Eu dou ela de boa O filhãozinho aqui, ó Muito bem, bota de forma Você O cara aqui Ó a melancia aqui, a retada Quanto é a melancia dessa, macho? A dela aqui, ó É dela Como é que tá, senhora? Bom dia, mulher Bom dia Tá chegando cedo hoje, hein? É, tem que chegar cedo, né? Chegar cedo Eu sou o repórter Fala Sério Rádio Jacobino FM Retorna aí nos estúdios E aí